A Rex está se alimentando aqui do Stegossauro que ela caçou no finalzinho do último episódio. Aqui nós temos os nossos Teresinossauros passeando próximos a Rex. Não tem medo de nada esses Teresinas, né? É, ué. Aqui nós temos alguns Galimimus remanescentes. Lembrando que o nosso grande grupo de Galimimus, na verdade, se encontra aqui no deserto. E falando em deserto, seca, vocês podem ver que aqui a gente já perdeu um pouquinho do rio. Na verdade, nem dá para considerar um rio mais. Agora é laguinhos isolados. Aqui também diminuiu bastante. Aqui vocês lembram que tinha um lago? Até está um pedacinho dele aqui, ó. Não tem mais. A Seca está se alastrando. Mas isso não é possível. Não chove já faz alguns dias. Então, né, infelizmente vai ainda acontecer isso, galera. Daqui a pouco isso aqui tudo vira um deserto. Não, Deus, por favor, não! E, bom, a pedido de vocês, então, nós temos aqui um Beryonyx e também Parasauros. O Beryonyx irá se chamar de Lolongue e o Parasauro irá se chamar de Amazônia. Uma referência aí à nossa belíssima floresta amazônica. Ah, é mesmo. Não me diga! Bom, enfim, aqui parece que os Terezinas estão conversando entre si. O que houve aí, Terezinas? Estão se olhando aí? Ih, rapá. Será que vai rolar briga entre eles? E agora, aproveitando até que a Charlie está aqui. A Charlie agora está como Alpha. Olha só. A Charlie tomou a liderança da Delta e da Blue. Falou assim, ó. Está aqui para mim. Eu que mando agora. Vocês ficam trocando entre si aí, ó. Agora é minha. Agora ela é a Alpha aqui, a mestre. Será que ela vai caçar? Ou será que ela está tentando pegar aqueles copos-sagnatos que estão por aí? Nem sei onde eles estão. É que eles estão muito pequenos. Dá nem para ver também. Deixa eu ver. Tem alguns por aqui. Aqui, ó. Acho que a Delta vai... Espera aí. Ah, não acredito. Foi tão rápido assim, Charlie? Você ainda está muito fraco. Para tu passar a Alpha para a Delta? Não acredito nisso. Olha o medo. E ela acabou de devorar aqui um copo-sagnato. Os compi, coitados, galera. Não sobrevivem muito aqui. Não dá para eles. Não vai dar, não. Aí, vamos liberar os parinhas. Liberar mais paras aqui. Vamos lá. E belê. O mais verdinho, a gente transforma... Coloca o nome dele, no caso, de Amazônia. O mais verdinho. Acho que esse aqui, até, ó. Verdão. Mas vamos esperar. Por enquanto, enquanto os paras estão saindo aqui, a gente pode dar uma olhadinha ao redor. Aproveitando também que eu estou falando dos Velociraptors. Muita gente falou para eu tirar as penas. E também, muita gente disse para eu deixar as penas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar, por enquanto, as penas aqui nos nossos Velociraptors. E aí, mais para frente, a gente faz meio que uma engenharia reversa. E tira as penas dos raptores. Para deixar o agrado aí de todo mundo. Vamos dar uma olhadinha meio que por cima, só para ver. Porque os paras já estão saindo, já estão se doslocando aqui os paras. É, eu acho que, pelo visto, vai ter que ser esse verdinho aqui mesmo. Ele parece ser o mais verde. Então, vamos lá, né? Colocar aqui o nome de Amazônia. Pronto. Amazônia. Tá aí. Bonito o nome. Amazônia. Uma referência aí, bem linda. Amazônia. Legal que eu escrevi Amazônia, né? Amazônia. Pronto, corrigi. Que burro. Dá zero para ele. Tá saindo aqui o restante ainda? Falta mais um. E aqui desse lado, acho que falta mais um também. Beleza. Quase todos estão prontos. Olha só, falta o Baryonyx. Que aqui já está saindo também. Será que ele já vai caçar? Eu quero ver onde o Baryonyx vai ficar, sério. Porque, tipo, a gente não tem aqui para eles se alimentarem. Eles podem caçar, de repente. Eu acho que é até melhor a gente já se preparar para colocar uma comidinha aqui para o nosso Baryonyx. Porque provavelmente ele vai acabar caçando dinossauros, infelizmente. Se não tiver comida para ele, né? Aqueles peixinhos. É verdade. Enfim, eu acho que eu vou pedir para a minha equipe colocar um aqui, ó. Se liga. Um, dois, três e... Pronto. E não é que a minha equipe é rápida mesmo? Beleza. Eles conseguiram colocar aqui rapidamente. Perfeito. Deixa eu ver se o Bary já saiu. Deve estar atacando o terror. Será? Ou não saiu ainda? Ih, rapaz. A Blue caçou aqui um parasaurinho, velho. Sério? Que a Amazônia não durou nada? Não durou absolutamente nada? E o Bary está aqui, ó. Bota aí a Lolong. Pronto. Lolong. Espera que pelo menos o Bary consiga sobreviver. Ó, já está correndo para ir comer ele. Ainda bem. Ih, rapaz. Estou tomando água do lado do Teresino. Tem medo, hein? Esse aí é feroz. Ih, lá vai os Raptors aí. Estão caçando. Ih, vão querer pegar aqui os coitados dos parasauros. Vocês já caçaram aí? O que vocês querem? Que isso? A Delta está de Alpha. Eu acho que a Delta é mais agressiva que a Blue. Sério mesmo. Ih, vão caçar outro ali, ó. Nossa, pegou. Caiu em cima. Não! Mais um parasaurinho derrotado. Coitados. Caçaram dois. A Blue caçou um. E a Delta caçou outro. Eita, nossa. Olha os Raptors aqui, ó. Brincando em volta das carcaças. Ah, não, galera. Eu não acredito nisso. Sério que a gente vai perder todos os paras para os Raptores? Não vão durar nada? Será que eu vou ter que colocar um destruidor aqui? Você sabe como é que é o destruidor, né? Vamos ver. Tá, a gente tem um Cabritossauro aqui de boa. Nós temos aqui a Rex que está dona do lago. Coitado do Barry. Não vai conseguir fazer nada. O Barry até saiu dali. E aí, Barry? O que é que tu vai fazer agora? Eu sei lá, pô. Sem território. Expulso. Vai ficar vagando por aí? A Rex está atrás de ti lá, ó. Vai ter que pegar, velho. Cuidado. Vamos ver aqui, ó. Os Raptors ainda estão em volta. Pelo menos eles estão se alimentando agora. Tá, uma coisa pelo menos boa. Porque assim eles podem não caçar outros parasauros. Que, aliás, onde é que estão os outros parasauros? Será que desceram aqui, ó. Boa, boa. O restante que os remanescentes estão escondidos. Os quatro últimos parasauros. Na verdade, tem seis parasauros. Tem uma galera de parasauro, na real. Mas, beleza. Pelo menos eles estão aqui agora. Bem longe. Ih, rapaz. Lembra daqueles estegossauros? Eles acabaram subindo. Ah, são esses estegossauros aqui, ó. Eita, não sei se é uma boa ideia. Eu acho que era melhor ter ficado lá embaixo. Na moralzinha. Porque aqui está cheio de predador agora. Tem Rex, tem Barry. Aliás. Ih, rapaz. O Barry já entrou numa luta aqui. Será que o Barry realmente vai querer lutar com a Rex? Ó, estão gritando um para o outro. Não, a Rex saiu. Nossa, sério. Já ia perder o Barry, né? Porque até parece que o anti-Rex ia, tipo, perder para o Baryonix. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Baryonix minúsculo. Ih, rapaz. E agora? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eko. Equinho. Isso aí, sai correndo. Quase que a gente perdeu a Eko, sério. A Eko viu ali, sentiu uma presença. E aí fugiu. Ih, chamou o estego para a chincha. Olha só a Rex. Acho que ela deve estar pensando assim, ó. Tem predador demais aqui no meu... Quer dizer, tem dinossauro demais aqui no meu território. Ih, chamou para lutar mesmo. Vai ter lutas. Já se mordeu. 45%. E aí, será que vai dar rabada? Vai dar rabada. Deixou com 54. E aí, qual é que é? Dei um grito. Vamos ver. Mais. Caraca. Está feroz aqui a nossa Rex. Será que vai derrotar o estegossauro? Eu acho que sim. Enquanto isso, está o pessoal aqui, ó. De boa, observando a batalha aqui. E aí, vai ter a mordida ou nem? Eu vou ficar brincando só. Deu a mordida. E agora eliminou o estegossauro. Perdemos mais um. E a gente está tendo uma disputa territorial lá no fundo, ó. Acho que nem é por território, na real. É por mesmo liderança. A Delta com... Com quem? Com a Charlie. Espera aí. Tem pressão minha. Ou a Charlie estava de líder? Eu acho que a Charlie estava de líder. Aqui a Echo e a Blue estão dormindo. Eu acho que a Blue se aposentou, galera. Realmente, de fato, a Blue aí desistiu já da liderança. Passou para frente. Estava muito velha. E olha só que legal aqui, ó. Os galimeus estão dormindo e alguns estão em pé, observando. Tipo suricato. Sabe? Enquanto alguns dormem e os outros ficam mais ou menos patrulhando, assim, alerta. Para caso chegar algum predador. É, já está se levantando, ó. Falando em predador, os outros estão longe? Estão, estão longe. Beleza. O Barry está fazendo o quê? Cadê o Barry? O Barry foi lá para baixo. Ó, inteligente, Barry. Muito perspicaz, menino. Se escondeu aí. Está de boaça agora. Muito bem. Pelo menos tem alguns paras ali para ele caçar qualquer coisa. Aqui nós temos os últimos compsagnatos, que não dá nem para ver, mas estão aí. Deixa eu ver se tem mais comps aqui para cima. É, de fato, são os últimos compsagnatos mesmo. A gente perdeu todos, galera. Para os raptores. Não, ainda não. Tadinho deles, olha só. Coitado, velho. Sobrou quase nada. Tem um cabrito de ossauro ali. Está bem tranquilo aqui andando. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui mais para cima. Para ver se está tudo bem. Bom, os raptores estão aqui ainda. Cadê a Rex? A Rex está aqui. Está passeando. Ela está com 56. 66? Caraca, eu achei que ela está com 56. Recuperou rápido, hein? Está com 66 já? Muito bom. Está se aproximando aqui do Teresina. Mas eu acho que não vai rolar nada. Porque a Rex não é de lutar com Teresinas. Bom, os raptores agora se reuniram aqui. Estão decidindo o que vão fazer. Se vão atacar os galhos ou exterminar todos os parasauros. E um decidiu dormir aqui. A líder. Que isso, Delta? Tu tem que ficar acordada. E está dormindo aí. Eu quero dormir! Está louco. Olha a cara de decepção da Blue. Tem que aguentar uma dessas, né? Se aposentou e agora o resto está dormindo. Tudo bem que a Delta é a mais agressiva, como eu já falei, né? Mas, mesmo assim, agora ela está dormindo ali. Tirou um cochilo. Tem que deixar ela descansar mesmo. Está certo. Está certo. Por que estou zoando? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Opa, a Rex está se aproximando aqui dos velociraptores. Será que a gente vai ter um embate? Um combate? Uma luta? Ó, fugiu ali. Ah, não. A Delta vai caçar. Está se preparando já. Ih, vai pegar. Olha só, a Blue passou ali atrás. Vai caçar coordenadamente. Ó, pegou. Ih, vamos ter uma caçada coordenada aqui. Ah, não. Está chegando até a Rex ali, ó. E a Blue também pegou. Nossa, capturaram dois Galimimos. No creio. A gente está perdendo Galimimos também. Mas, pelo menos, a gente tem uma galera lá em cima e aqui. Então, ainda está de boa. Ó, estão se alimentando ali agora. Quem sabe fazem um ninho aí. Capaz só tem fêmea, nem dá. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Valeu. Até o próximo episódio e... Fui! Tchau, tchau.